A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu conheço os meus direitos. Tenho direito a uma chamada. Sim, eu conheço os meus direitos. Faz lá a tua chamada. Eu estou alcafutei. Sim, eu preciso de ajuda. Música Que por favor? Você quer um jovem? Um minuto. Vá! 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 Para! Vá! Como estas? Tudo bem. Tudo bem? Não tivesse tínhado mal? Não, não. Grupa? Música Tudo e duas, vêm com nós. Que que foi? Que estou olhando? Ah Ah I'm coming out I need you now I'm coming out Don't let me down You make me fly You make me high You make me feel alive So I'll be there Anytime, anywhere Cause baby somewhere Down the lane You got me fallin', fallin', fallin' into you You got me fallin', fallin', fallin' into you You got me fallin', fallin', fallin' into you You got me falling, falling, falling into you I need your touch, I need your touch I need your touch tonight Cause I was blind, now you're all I see You led me into the light So don't stop, don't stop You make me smile, you lift me up Keep doing, doing what you do to me You're all I need You got me falling, falling, falling into you 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 So I'll be there Anytime, anywhere Cause baby, somewhere down the lane You got me falling, falling, falling into you 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau.